Dentro desse espaço-tempo, é o tempo da mente. Está muito claro isso. Mas que eu também não consigo alcançar o atemporal, né? É fora do entendimento da mente. Para mim está muito claro isso. Então, assim, vem a palavra, tudo bem. Sabe o que eu percebo? Mas a palavra não é a coisa. Eu percebo assim, não tem nada que alcançar o atemporal. Ah, é. Para estressar, né? Não tem nada que alcançar o atemporal. A única coisa que tem que ocorrer é o tempo sumir. Então, a mente quer alcançar. A ideia de alcançar o atemporal é só uma ideia. É, é só a mente que quer. Porque a mente acredita no tempo. Ela é tempo. Ela acredita no tempo. Ela é pensamento, ela é tempo. Ela acredita no tempo. Claro, porque ela é o tempo. Aí ela acha que ela tem que alcançar o atemporal. É. Só que não tem nada que alcançar o atemporal. Aí dá para entender que quando os caras da Divaita falam, você já é isso. Não tem nada que alcançar. Mas ela quer alcançar. É. Quando fica naquela ansiedade, aquela coisa lá. Ah, porque eu tenho que ter um resultado. Não vejo mais um dia e não aconteceu nada. É ela querendo alcançar o resultado. Quando entra isso, é ela pensando. Claro. Não tenho dúvida nenhuma. É a afetação da mente. É a mente que é impaciente. Ela que cria essa impaciência. Com o pensamento. Com a medição. Com a ideia de eu vir a ser. Então, o que a gente vai percebendo? Que vai, depois do choque, que você passou o choque, você começa a ficar cada vez mais ligeiro na observação relâmpago do fluxo do pensamento e do fluxo da somatização desse pensamento no organismo. Inicialmente, há muito medo e resistência. Tanto a esse fluxo do mental, como a esse fluxo do que passa nas emoções, nos sentimentos, o que você sente no corpo físico. Há uma resistência. Mas também isso vai sendo observado e vai sendo compreendido. Você vai vivenciando que essas situações não têm o poder de te destruir. Que a ansiedade não te destrói. Que as imagens do medo... Se for muito bem observada, né? Eu estou falando que vai ocorrendo um aumento de percepção, onde você vai percebendo que isso é movimento no tempo. Então, que isso não está ocorrendo agora. Que isso é só uma projeção. Você começa a observar que o movimento do pensamento é sempre nessa ponte passado e futuro. Ou ele está tirando você da vivência do que está ocorrendo aqui e agora. Da plenitude que está aqui e agora. Por meio de lembrança, seja uma lembrança eufórica ou uma lembrança depreciativa, que produz medo. Ou uma conjectura também prazerosa e viveram felizes para sempre. Ou catastrófica. Só que é muito mais o estado catastrófico de caos que surgem na mente do que as memórias eufóricas. Pelo menos é o que eu percebo na grande maioria dos confrades. Tem uns que ficam viajando na maionese, naquelas coisas maravilhosas, que também não condiz com a realidade. Então, o que vai ocorrendo também? Você vai percebendo que a mente joga nessa polaridade, nessa dualidade. Ela está sempre em um dos polos. E aí você percebe que é nem isso nem aquilo. Que tanto o movimento de imagem prazerosa, quanto o movimento de imagem caótica, não é a realidade que está acontecendo naquele momento. Então, isso aí, ele vai cada vez mais formando essa consciência. Cada vez mais você vai tomando consciência desse movimento. Cada vez mais você vai vendo isso. E quanto mais isso vai incorporando, saindo de uma ideia e vai entrando cada vez mais como uma percepção em si mesmo. Você vendo ali em loco, no momento imediato isso. Quanto mais isso vai ocorrendo, mais a gente vai se distanciando dessas vozes. Essas vozes, essas imagens, esse movimento do fluxo do mental e do emocional. Cada vez mais você vai conseguindo observar e sentir, sem se identificar. Sem reagir emotivamente a isso. Sem criar resistência. Cada vez mais isso vai ocorrendo. E cada vez mais você vai ficando claro. Olha, realmente é sempre um movimento no tempo. O pensamento é tempo. A memória é tempo. São resíduos. E o pior, é só resíduo da experiência que foi colhida no tempo. Você tem uma experiência de comer o morango lá atrás. Quando você lembra da experiência de comer o morango, é só um resíduo dessa experiência. Você não tem a experiência em si que foi vivida no passado. É só um resíduo. Se a experiência for muito prazerosa, esse resíduo é maior. Se é uma experiência que é traumática e você quis sair correndo dela, que geralmente as experiências traumáticas você quer sair correndo, o resíduo é menor. Você não colheu tanto, mas o impacto desse pouco que você colheu já é muito marcante. Ele risca, ele ofende mais as células do cérebro. E a própria memória é fragmentada, porque se foi boa ou ruim a experiência, vai ser deturpada. É só um fragmento da experiência, não é a experiência inteira. Não, é porque ela vai ser deturpada. É só um resíduo. É só um resíduo que fica. Não é nem... É só um resíduo que fica. É a coisa autêntica. E a conjectura é uma irrealidade maior ainda, porque não foi vivida. Ela nem foi vivida, isso não é factual. E ela pega vários pontos pra conjecturar. Aquele resíduo da memória é em cima de algo que foi factual, foi vivido. Aquilo foi vivido mesmo. Já as conjecturas são sonhos. São diarreias mentais isso aí. Não serve pra nada, absolutamente nada. Mas eu vejo que o que vai ocorrendo é cada vez mais vai ocorrendo uma... Não sei se a palavra certa é distanciamento, sabe? Ou isolamento, ou sei lá. Ou uma imunização da coisa. Você vai olhando aquilo, aquilo tá ocorrendo, mas você não tá correndo mais disso. Você não sente necessidade de sair correndo pra nada. Pra nenhuma fonte de fuga, de consolação. Vai diminuindo cada vez mais a necessidade de verbalizar enquanto ocorrência. Enquanto tá tendo ocorrência, vai perdendo essa necessidade de você ter que fazer uso da palavra... Até como um objeto de fuga disso que tá ocorrendo. Você é o contrário. Você dá as boas-vindas, vamos colocar assim. Não o que tá ocorrendo comigo. Ah, tá vindo? Então vem, vem. Vem. Então vem. Pode vir. Deixa vir, deixa vir, deixa acolher. Deixa eu ver como é que funciona, como é que ocorre. Ah, aí você tem uma compreensão maior da coisa. Depois que você tem essa compreensão maior, aí, poxa, é legal compartilhar. Deixa eu compartilhar com a Deca. Ah, é legal compartilhar com os confrades, é legal. Mas não é um compartilhar. É um compartilhar no sentido só de você tornar comum. Já não é um compartilhar que você tem pelo hábito de ficar verbalizando pra não sentir aquilo. Isso é o que tá ocorrendo. Então, ao mesmo tempo que vai sumindo essa necessidade de verbalizar, também vai sumindo, tá sumindo essa necessidade de fugir ou de resistir a essa verbalização que é o pensamento. Que é sempre esse movimento. Passado, futuro. Passado, futuro. E que suja a percepção aqui, nesse momento. Você quer ver aqui nesse momento, mas ele vem. Ah, copo, vidro, água. Ele vem com a verbalização, ele vem com a forma, ele vem com a lembrança, ele vem com o conceito. Ele não deixa você transcender essa percepção. É uma percepção sempre condicionada. É isso que eu tô vendo. Tá ficando cada vez... Que coisa diferente. O impulso reativo tá sumindo. O impulso reativo tá sumindo. Você vê, sente, vai e não registra. Não registra no sentido psicológico. Há o registro factual. Eu vi, eu vi, ocorreu assim. Então por isso eu posso falar do registro factual com você. Ó, eu percebi isso. Mas quando eu falo disso, não tem nenhum peso. Não pode registrar psicologicamente. É, não tem nenhum sentido. Por exemplo, passei a manhã com ansiedade, certo? Então antigamente você viria e fala assim, ai, passei uma manhã de ansiedade. Você traria psicologicamente até um resquício dessa ansiedade. Você continuava com a ansiedade. Exatamente. A gente ia passar do nada. Até o motivo de falar isso era a própria ansiedade. Agora não, não tem essa ansiedade. Você olha, vê essa ansiedade, compreende ela, vê qual que é o medo, qual que é a dependência psicológica que tá atrás. Você reforça a percepção da insuficiência psicológica dessa estrutura, que vê tudo de forma bem limitada. Você vê isso com muita clareza e tá visto. Se há uma necessidade de tornar comum isso, se surge uma oportunidade de tornar comum isso, você traz isso, ó, foi percebida a ansiedade. Mas não tem nenhum, não tem nenhum mal-estar. Você não volta nesse estado, você não volta naquela vivência. Você olha factualmente a coisa e comenta o factual, mas de uma maneira imune. Isso não produz nem euforia, nem ansiedade, nem depressão, não produz nada. Há só aquela observação compartilhada. Só isso. É, tá acontecendo uma coisa interessante que quando acontece alguma coisa assim, às vezes alguém comenta alguma coisa ou fala alguma coisa que no primeiro momento a mente já quer, ela quer retalhar, ela quer, no primeiro momento ela quer reação, né? É interessante. É, vem ali aquela coisa, mas você já olha e é impressionante como que assim, eu já vou fazer outra coisa, mas não fico naquela coisa, naquela coisa que ficava antes. Não fica registro. Sabe? Assim, é, vem assim, é uma coisa muito louca isso. Ele não gera um problema. É. É visto como feliz. Você só constata ali a coisa, pá, 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 mas vida que segue, não tem aquela coisa de ficar. Exatamente. Ai, porque não sei o que, porque eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Porque é compreendida a coisa. É visto que é ele, que é a estrutura, que é a entidade. É visto isso, é percebido o movimento dele. Tanto que é a entidade que está querendo reagir aqui, como é a entidade que reagiu lá. Então, está tudo certo. O que a gente percebe é que vai sumindo, através dessa observação, vai sumindo o julgamento. É. Seja próprio, seja externo. É. Como sai fora esse julgamento, sai fora também a identificação com o impulso reativo que ainda vem. É. As células do cérebro e as células do corpo ainda estão muito carregadas disso. Certo. Então, ainda vem aquele impulso. Vem o primeiro impulso. De reagir, de falar, de retalhar, de retrucar. No primeiro momento. Certo. Mas é coisa assim, de minutos você... É visto, imediatamente. Você já fez, pum. Certo. Dissolve. Inicialmente, quando a gente via isso, ele entrava com o observador ácido. Nossa. Está vendo? Você olha, ainda sente assim, ainda pensa assim, ainda reage assim. Não. Agora você vê sem julgamento. O julgamento está caindo cada vez mais. É. O julgamento... É tanto aqui como lá. Certo. Que produzia pena. Ele está desmontando. Então, não está tendo a identificação. E por não estar tendo a identificação, não está tendo a reação emotiva. Que nos tornava neuróticos. E não dava a possibilidade de perceber o movimento. O que está acontecendo? Quando não tem esse julgamento, não tem essa identificação e não tem essa reação emotiva, fica uma energia que esclarece o movimento da estrutura. É. Porque senão você perde a energia, a energia vai embora e você não tem energia para perceber, para compreender a coisa ali. Então, talvez isso que é aquilo que o Cristian Amundi falava lá no começo, que ele falava do eu progressivo. É. Está tendo uma progressão... Está tendo uma progressão, está tendo uma progressão no esclarecimento do processo da coisa. A mente está sendo esclarecida, né? Que não foi até agora, como ele garante, que é possível ser imediata essa explosão. Mas eu percebo que está ocorrendo um esclarecimento imensurável. Então, porque está entrando nessa questão do tempo. Quando eu comecei a conversa com você, que a gente ainda não estava gravando, que a gente estava conversando antes, que eu vejo que... essa questão do tempo mesmo. A gente está na mente, a mente é tempo, pensamento é tempo, estamos no sonho. O ego, o ego é pensamento, é tempo, é tudo uma coisa só, é tempo. Então, ele não vai conseguir... ele não consegue mensurar o que é o não-tempo. Mas está tendo um percebimento disso. Eu não sei o que é esse estado atemporal. Mas ele se pergunta se é possível isso ter. Exatamente. Mas é possível eu ter esse estado? Eu já sei, dentro desse eu progressivo, que através desse eu, eu não consigo ver. Eu não consigo uma percepção totalizada aqui, uma percepção libertária dentro desse eu. Eu não consigo. Já está muito bem conscientizado. Não estou fazendo esforço para ter também. Mas está tendo uma observação. dentro disso aí e saber que eu não consigo. E aí fica nisso. Principalmente porque eu vejo que como está tendo uma observação, muito consciente, porque quando vem o observador com a carga passada, com toda aquela carga velha passada, já está sendo percebido. Opa, espera aí. Com isso aí eu não vou conseguir ver nada. Exatamente. Essas duas eu já fui. Eu já fui. Aí não. Então, passar bem, queridinho. Tchau. Vou continuar olhando aqui e você fica aí e eu continuo olhando. Estou olhando aqui. Estou olhando. Eu já sei que eu não sou responsável. Não é responsável. Essa não é a palavra. Mas eu sei que não adianta eu me condenar, me julgar, me ficar justificando. Ah, mas eu fiz por quê? Por causa disso? Não. Não adianta. Não adianta eu comparar com o outro, com o processo do outro. Não adianta eu... Porque é aquilo, uma coisa também que tem me ajudado muito dentro dessa observação é essa questão dessa ilusão de separatividade, que é o observador e coisa observada, né? Isso aí é uma coisa que eu tenho olhado muito para isso e estão vindo umas percepções também que têm me ajudado. A gente sabe que a gente está iludido, né? Que o outro é uma ilusão que está separado. Faz sentido. Mas estamos separados. Dentro do pensamento, dessa ótica aqui do pensamento, nós estamos separados. E o outro é o outro e eu sou eu. Porque você pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito. E pensa que esse modo diferente de pensar é diferente. É, e que separa. Mas a base é a mesma. É, porque a minha religião é uma, do outro é outra. Porque eu acredito nisso, ele acredita naquilo. Então a gente acha que isso separa. E separa, né? Ambos estão funcionando dentro da ilusão. Da ilusão do pensamento condicionado. Cada um com o seu tipo de condicionamento. Que divide, que fragmenta. Então, mas é igual no modo de funcionamento. E eu vejo assim que uma das coisas que a gente ainda sofre muito com isso, com todo esse conflito que dá, esse conflito tudo, porque lá atrás, logo no início, o homem, em vez de buscar a essência, o essencial, ele começou a se organizar com um monte de coisa, preocupando com um monte de coisa e saiu fora daquilo que era essencial. O essencial nos separa. Mas essa coisa de organizar, o que é do pensamento essa coisa? Deu mais vazão pro pensamento, né? Pras coisas do pensamento. E acabou fragmentando cada vez mais. E aí, a gente foi acostumado a ficar nesse isolamento, nessa separação mesmo. Nessa coisa mesmo. E isso eu vejo que atrapalha demais, né? Essa coisa, esse processo, dessa percepção libertária. Eu vejo que o que não deixa ter essa percepção, que é total, que não é fragmentada, é justamente esses fragmentos, esses resíduos da memória. E que eu tenho percebido que nesse processo de esclarecimento, de autoconhecimento, esses resíduos, eles sobem justamente pra serem vistos, compreendidos e na sua compreensão dissolvidos. Exatamente. O que ocorre? Se ele surge e eu reajo a ele, é como se eu coloco mais uma fita isolante em cima dele. Estou dando continuidade, estou potencializando. Estou potencializando. Estou potencializando ele, porque ele vai descer pro fundo psicológico. E vai emergir com tudo. Mas vai subir novamente. Com mais força. Com mais força. Com mais força. Então o que acontece? Cada vez que esse material sobe do inconsciente e dá a oportunidade da consciência se tornar consciente do seu processo total, se há uma percepção total disso daí, isso já limpa esse resíduo. E isso está diminuindo cada vez mais a afetação desses resíduos. Me parece que talvez em qualquer momento possa criar um hiato desse fluir desse fundo. E aí quem sabe tem essa percepção porque ela não está com nenhum resíduo atrapalhando a percepção, não tem nenhum resíduo, não tem nenhum ofuscamento da percepção. E aí quem sabe ocorre isso que ele dá o nome, a gente está dando o nome dessa percepção libertária, imediata, holística, ou seja, que tem a totalidade das células cerebrais. Todas as células estão inseridas nessa percepção. Não tem nenhuma dessas células do cérebro presa num resíduo memorial. Não tem nada. Elas estão limpas. E aí elas podem, em forma integrada, ver o que é. Como é. Sem afetação do passado. Então se não está ocorrendo ainda essa percepção libertária, é porque ainda está tendo essa purgação do resíduo e que ele tem que vir, só que a gente está condicionado a tentar afastar ele. A negar, né? A negar ele, a tentar afastar ele. A não entender por que está subindo. Agora quando você compreende que ele está purgando justamente porque você não voltar naquele inferno, que é a identificação reativa com a mente, se você percebe isso, você ainda não está nesse céu. Ao purgar, cada vez que vem esse purgar e a gente não resiste a esse purgar do resíduo É que você olha para aquilo mesmo. Na memória, certo? E você olha ela e compreende alguma coisa, você aprende, quando você aprende sobre aquilo, isso é dissolvido. A coisa vai dissolvendo. É limpa. Há uma depuração e há uma mutação no seu estado mental. Há uma mutação disso. É porque o fato de você estar percebendo, estar falando sobre a coisa ali, vendo a coisa mesmo ali, está havendo uma renovação nas células. As células estão se renovando. Com esse próprio material, com todos esses estudos, esses ensinamentos que a gente tem visto ao longo dos anos, essas coisas têm proporcionado isso. Porque quanto mais você vai vendo, a coisa não é ainda na totalidade, holisticamente. Mas mesmo o que você está vendo, está sendo limpado. O que eu percebo é assim, quando tem esse purgar e você supera, não pelo esforço, mas pela compreensão que se você fugir disso que está purgando, não terá compreensão, não terá libertação. Quando você compreende isso e deixa isso vir, não por esforço, mas você se abre, cria o estado de boa vontade para isso e olha para isso, sente o que tem que sentir, vê o que tem que ver, consegue observar e sem esforço ter uma compreensão. Ah, então é isso aqui, olha isso aqui, é assim. O que ocorre? Há uma depuração da célula que continha esse conteúdo. Isso limpa. Já não há mais gasto energia aqui da resistência, não é mais gasto energia com o processo de fugir, resistir, racionalizar, conjecturar, registrar, não há nada disso. Há um contrário, há um morrer dessa memória, psicologicamente falando. Sim. O que ocorre? Há uma mutação do seu estado cerebral. A próxima vivência que tem já não é o mesmo cérebro com o mesmo condicionamento. Esse condicionamento já foi abalado. Esse cérebro já possui uma qualidade de percepção diferente, uma qualidade de recepção do conteúdo que está purgando do inconsciente de maneira diferente. vai tendo cada vez mais maturidade, ou seja, a capacidade de não se entregar à afetação da ansiedade produzida pela mente, pelo cérebro que se percebe em estado de mutação e que não quer abrir mão do conhecido. Então isso vai produzindo uma clareza cada vez maior, vai vindo cada vez mais o material e você deixa instantaneamente de resistir, você deixa de querer mudar aquilo que você está recebendo, você deixa de tentar transformar aquilo. Você só fica vendo, só observando, só compreendendo. É dependência, é apego, é ciúme, é medo, é ansiedade, é desconfiança, seja lá o que for. Mas é tudo a estrutura. É. Você só está olhando, é intolerância, é impaciência, é prepotência, seja lá, você não quer mais mudar, você não quer mais fugir. Você só quer olhar, deixa eu olhar. Como é que isso funciona? E cada vez que isso vem, você percebe isso, puf! É. E isso limpa, vai criando. Você começa a sentir o cérebro com uma energia diferente. Claro, sem dúvida. Você começa a sentir uma energia diferente no seu corpo. Você começa a perceber que até a qualidade da sua dissertação, da sua verbalização, ela é diferente e com muito mais propriedade, porque ela não tem a sujeira da reação emocional. na hora da verbalização. Há uma assertividade, há uma propriedade na hora de comunicar isso que foi percebido em loco, no momento. É. É um processo maravilhoso. Que inicialmente parece que você está indo para a loucura, mas, na realidade, essa é a loucura que tudo cura. É. Quando me vem, cada vez que a mente vem com essas ideias, eu olho aqui, ó, só olhar para fora e ver como... nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Então, não tem preço ver isso. Então, não tem preço perceber esse input reativo e não se entregar à reação, não por esforço, mas simplesmente por ver a falácia. É, por compreensão, por você compreender que aquilo não faz sentido, que aquilo é falso. Não tem necessidade nenhum de controle, não tem necessidade nenhum de você ver. Simplesmente você olha. Você não nega. É falso. Você não nega que passou na sua mente isso e isso. É isso, é isso. O que está aqui, né? Ah, eu estou te vendo. É. O que está aqui. Eu estou te vendo. Não foi embora. Tem um monte de coisa que está aqui ainda. Mas é só olhar. E o que a mente quer é bem aquela cena do filme Revolver. Tenha medo de mim. Se ajoelha, né? Tenha medo de mim. Mas você não precisa reagir nada. Você não precisa verbalizar nada para essa mente que está pedindo para você ter medo. Você só tem que olhar. E se você olha, você passa. E vê esse intelecto assustado. É, porque uma coisa que eu tenho visto também, que eu tenho percebido nessa observação mesmo, né? Que no primeiro momento a gente fica no silêncio externo, né? Você não verbaliza muito ali. Nas reações, quando você consegue perceber, você já fica mais... você não reage, né? Não tem tanta reação. Reage às vezes, mas na maioria das vezes não. Você não verbaliza para o outro, né? Não reage. Mas agora é um momento que eu também não estou verbalizando para mim mesma. Exatamente. Não estou reagindo para a própria mente aqui. Exatamente. Essa é a coisa. Essa aqui. Aí está começando o... Porque a gente só verbaliza para fora quando não parou de verbalizar dentro. Você não derrame. É. Certo? Agora, quando você parou de derramar isso, quando você parou... É, porque você percebe que não adianta... Tudo bem, você não está verbalizando fora. Agora, mas o mais importante é aqui, porque a compreensão tem que vir daqui mesmo. Quando você não está mais se identificando com a verbalização interna... É. Essa aqui é a... A verbalização... A verbalização externa do outro não te afeta. Não. Porque se você não está tendo afetação da própria verbalização... Porque o que mais afeta é a própria mente. Certo? É. Se você está sendo imunizado internamente por esse estado de atenção plena, de observação sem resistência, a mesma coisa vai indo automaticamente... vai ocorrendo um derrame ético. É. Eu lembro que você comentou logo no início da nossa conversa, você falou do grilo, né? Que estava tocando... o grilinho, a gente estava ouvindo o barulho do grilo. E eu só... assim, eu estava ouvindo, mas normal. E eu percebi, ele aumentou o volume quando você falou do grilo. E aí, assim, o grilo externo já não está me afetando. O problema maior que eu vejo é o grilo interno. E que mesmo assim ele está perdendo o volume também. Ele está baixinho, está ali. É que nem uma fotografia quando você desfoca o fundo. Está igualzinho. Está tudo desfocado. O fundo está aqui. O fundo psicológico continua aqui. Mas ele está desfocado. Porque eu não estou mais focando nele. Eu não estou dando mais atenção. É. Então, é como uma fotografia. A gente é fotógrafo, a gente se... né? Quando a gente foca onde quer. Não. Chega... está nesse ponto que você está focando ali e desfocando. Tudo aquilo que é irrelevante. O importante é focar naquilo que eu quero. O que não é relevante está sendo desfocado. Quanto maior a abertura na fotografia, mais o ponto focal fica nítido. É. Desfocando tudo que não é essencial naquela foto. É. Vai focar só o essencial. Isso é bem mostrado naquela cena do filme Revolver, no elevador. No início, o vozerio é muito grande. Muito grande. A reação ao vozerio é muito grande. Mas aí, conforme você vai aprendendo a observar essa verbalização dessa mente tagarela, mais ela vai perdendo a força de identificação e ela vai sumindo. Você fica vendo só os movimentos dela, mas quase sem a palavra. É. Você vai, inclusive, largando as armas reativas que você tinha. É. E vai ficando cada vez mais capaz de ficar centrado e observando a espinha dorsal dessa estrutura. É. Que é medo. Que é medo. E que é esse... Hoje, pra mim, assim, tá sendo dentro das coisas, resume assim. Porque no início, a gente tem que nomear tudo. Tem que nomear tudo porque a gente não consegue. Por exemplo, se eu falar pra uma pessoa... Eu sei que tem gente nova chegando, sempre tem gente nova e pergunta. O que é o ego? Então, a pessoa vai ter que... Ela vai ter que nomear. Então, vai ter que dar nome pra toda essa estrutura. Vai ter que dar nome pra todos os nomes que constituem a estrutura ego. Que a gente já sabe... Medo, vaidade, inveja, orgulho, ciúme... Toda, né? Toda aquela turminha lá. Só que agora... Pra mim, já tá claro. Eu sei do que é constituído esse ego. Eu sei tudo que formou ele. Do que ele é formado. Então, já não preciso ficar falando. Porque... E, de certa forma, quando você fala a palavra inveja, vem o fundo... Você foca na inveja. Mas aí, a inveja, ela não tá sozinha. Ela tá junto com orgulho, com a vaidade, com o ciúme, com o medo, com a solidão, com... Com tudo. Com apego, com... Ela tá com tudo ali. Tá todo mundo junto. Mas precisa perceber. Que eu vejo que, assim... No início é difícil você conseguir compreender tudo isso. Toda essa estrutura aí. Então, precisa nomear tudo. Mas depois chega uma hora que vai ter que jogar fora tudo. E não ficar apegado na palavra. Porque a palavra, ela vai te... Ela vai te dar mais continuidade ainda, né? Vai chegar uma hora... Eu sei que é só... É um jeito de falar, né? Não tem nem esse tem que jogar fora. Ele acaba ocorrendo. Acaba naturalmente. Naturalmente você... O tem que é só pra expressar. Mas não é isso. Porque naturalmente vai indo embora e você não precisa mais. Porque você já sabe que tá uma coisa ligada na outra. Essa estrutura egóica. Inclusive até as próprias qualidades também é o próprio ego. Sim. É o lado A, o lado bonitinho. É o lado da imagem que foi criada, bonitinha, da máscara. É toda... É falso também. Nem isso nem aquilo. Nem isso nem aquilo. Tanto a qualidade como os defeitos é tudo ego. Isso. Net-net. E não é... E nenhum deles é... É benéfico. É tudo falso. Porque essas qualidades também elas são pra manipular, pra controlar. Pra limitar. Pra agradar, pra... Pra ajustar. Pra ajustar. Então... Controle. Tanto as qualidades como os defeitos não servem pra nada. Porque é um momento assim aqui que tanto uma crítica como um elogio também não importa. Entendeu? É o mesmo lado da... É o lado da... Como é que fala? O mesmo lado da mesma moeda? Não é um lado... São os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma moeda. Isso aí. É a mesma coisa. É a moeda. A moeda é que importa. É a moeda. Então tanto cara como coroa são os dois lados da moeda. É tudo imagem. É tudo imagem. É imagem. É só isso. Exatamente. Então, prestar atenção quando a gente tá... Porque eu vejo que a vaidade tá muito ligada a essa questão do elogio, da qualidade e tal e é tudo vaidade. Então também não é... Quer dizer, você vê como que acaba caindo na mesma coisa? As qualidades... Tudo que você desenvolve dentro da qualidade é vaidade. É o orgulho ali. Então tá tudo... Daí volta toda aquela turminha tudo de novo. Enfim, é tudo ego, né? Que também não precisa mais nomear. Que não precisa mais nomear. Porque você já sabe. Você sabe do que é constituída a estrutura egoica. Não quero mais ficar com as ramificações. Não. Qual que é a raiz? É só a ponta do iceberg. Se você chegar à raiz de qualquer um desses... Se você chegar à raiz de qualquer um desses defeitos de caráter ou qualidade... Se você chegar à raiz, você vai chegar no... No medo causado pela percepção da insuficiência psicológica dessa estrutura criada no tempo. Egocêntrica. Que não consegue funcionar fora do seu limitado centro. Do seu limitado campo de ação.